Agora vem Eduardo Basso, representando o dinheiro do seu servo no Tecçudo. É bojão de propriedade do Terço Miranda na nossa grande disputa. É Paulo Branguique Lopes, é Portão que vai ser acionado. Obrigado, Realize, materiais de construção. Muito obrigado, doutor Hélio Jesus Lopes. Agora valandiu as emoções, pediu, abriu a Portona, começou o trabalho dele. A boiada é do Terço Miranda, gostei do peito. Esse touro é uma das grandes sensações do nosso rodeio brasileiro. Touro Texano, companhia de rodeio do Terço Miranda, dá uma olhada, a altura que ele sai do chão, quase um metro ele sai do chão logo na largada e o Eduardo Basso desce rapidamente, 2.25, é touro Texano do Terço Miranda na pista de inocência. Uma final a dele, filho Isidoro, de Lagoa Santa, no Goiás. Touro Texano, touro do Terço Miranda. Chamar atenção para esse touro agora, um dos touros mais respeitados do Brasil na atualidade. O abói de Lagoa Santa vem muito bem na disputa. É agora, Doutor Miranda. Ele pronto, Ademir, lançou o Texano do Terço Miranda na boca do bolo, que é ligeiro o Texano, 100 milímetros. Todo mundo do Terço Miranda na disputa final inocencial. Que saída do Toro Texano mais uma vez, hein? É na largada que ele pula fechado dentro da casinha. Ergue a frente, vai rodando, girando alto. O Ademir até suporta a primeira rodada, a segunda, mas dali por diante o apuro do cowboy e do competidor. 4.12 no cronômetro. Olha a avaliação do touro lá nos telões. Com certeza vai ser um dos melhores touros da etapa. Touro avaliado com 46,25 pontos. É touro Texano, touro do Terço Miranda. E a tropa do Zé Ricardo e do Breno, Adriano Batista é o grande Kid. Ele mora lá em Riolândia, a cidade do meu amigo Jorge Moisés. Lá tem uma turma boa que são os nossos fãs. Nosso abraço a todo mundo lá na cidade de Riolândia. Abriu a porteira, vai embora Adriano, vai embora Adriano. Cuidado Adriano Kid. O que que eu conto lá em casa? Amante, amada de quem? Do Zé Ricardo e do Breno. Tudo bem? Estado de saúde, Adriano Batista. Égua dura demais, comenta a Xuca. Rapaz, está aí a experiente Kid, lá da cidade de Riolândia. Campeão de Estrela do Oeste, o campeão de Polo de Faria. Mas dá uma olhada, ó. Plantel do Zé Ricardo e do Breno. O Caio nas correias e o chapéu voa. Pega de novo pra mim, Mariotto. Olha que saída forte que esse animal dá e joga ele pra frente, ó. O animal mesmo no ferrinho leva o Kid. Parabéns ao plantel da JRBRB. Tá aí, amada amante. O grande Garraia tá ali. Se posiciona o Rafael Moura. O grande juiz de preto. Lá em cima está o nosso amigo Leonardo Camargo. Do outro lado tá o campeão de Coutiano. Grande Marcelo Araújo. É disputa final em inocência. 42 anos de festa, presidente Mariene. O povo daqui apaixonado por um rodeio. Abriu a porteira, viajou. Silvino, vai embora, Silvino, vai garraia, vai garraia, vai garraia. Abriu a porteira, vai garraia, vai garraia. Puxou de novo. Com a mão lá em cima. Cadê o grito da galera que eu quero ouvir? Revista é Rodeio. Revista é Rodeio informou que o show do Paranaense de Atalaya. Silvino José dos Santos, Ricardo Chuca, amada amante do Zé Ricardo e do Belo comentar pra nós. Rapaz do céu. E essa égua tinha a maior avaliação individual até o momento. Tinha derrubado o Kid. E aí o Garrai sabia que tinha uma pedra no sapato dele. Dá uma olhada. E é bem perto dos brentes que ela faz o trabalho. E ali perto da cerca dá uma olhada. Tem que se definir. Qual o momento que vai? Agora você imagina. Tem que parar e puxar a espora sempre no compasso. Está aí a pinta e grito do Zé Ricardo. Vamos ver os números. Timola, fala pra nós os patrocinadores. Olha, Palito, eu preciso registrar que hoje a abertura dos portões é proporcionada através da parceria da Câmara e Prefeitura Municipal com a COFAP. Registrar também o trabalho do prefeito Antônio Ângelo Toninho da COFAP, vice-prefeito professor Adair Números. Todos eles o nosso. Muito obrigado. Anota. 89,25 pontos é o novo líder. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais.